Essa mulher chegou Foi ficando bonita, bonita, bonita demais Ela não controlou o seu jeito de artista Foi ficando bonita, foi ficando bonita Foi ficando bonita, bonita, bonita demais E o sismo houve representar mistérios do mar Inundou minha filha de cantos de sereia Tubarões assassinos, castelos de areia E molhou minha história Essa mulher chegou Morena e anarquista Foi ficando bonita, foi ficando bonita Foi ficando bonita, bonita, bonita demais Ela não controlou o seu jeito de artista Foi ficando bonita, foi ficando bonita Foi ficando bonita, bonita, bonita demais E o sismo houve representar Bailarina sem lar Encheu minha vida De um dançar esquisito Movimentos de um bicho Sem pensar Sem pensar Sem pensar Rodopio Bonita Bonita Essa mulher chegou Morena e anarquista Foi ficando bonita, foi ficando bonita Bonita, 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 bonita demais Ela não controlou o seu jeito de artista Foi ficando bonita, foi ficando bonita Foi ficando bonita, bonita, bonita demais Ilha 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 Tchau, tchau.